Abertura Vamos então às primeiras informações Do Web Jornal do Paulo Maciel De sábado 3 de outubro De 2020 Santos do dia Cândido, Maria Josefa Maximiliano, André e Ambrósio Estes últimos São presbíteros e mártires Presbíteros É o mesmo que sacerdote Então Santo André e Santo Ambrósio Tem inclusive Solenidades especiais Dia mundial do dentista Parabéns aos dentistas Aos odontólogos É dia das abelhas Olha aí, as abelhas também tem O seu dia As abelhas que produzem Um mel que é muito Nutritivo Eu já fiz uma reportagem numa colmeia Tem mais de 30 anos de Repórter Fiz uma reportagem uma vez Com meu saudoso amigo Lothar Fleischmann E também outro saudoso amigo Dilubinda Fiz uma reportagem dentro da colmeia Pessoal todo com fumegador E eu todo paramentado Com aquela proteção E foi uma reportagem muito legal Mais ou menos 20 anos atrás Pois é O tempo passa O tempo passa Tem gente que fala que o tempo passa Mas na verdade somos nós que passamos O tempo está aí Bem, neste sábado A meteorologia está prevendo O tempo quente Sem previsão de chuva Pelo menos é o que diz A meteorologia Vamos a outras informações Tudo verde no norte e noroeste É, o mapa da covid Tudo verde, graças a Deus E também cinemas poderão reabrir Opa, vamos parabéns aqui Parabéns, parabéns As cinemas poderão reabrir Circos também poderão reabrir É sinal de que A situação está melhorando Graças a Deus Quem diria Cinco, seis meses atrás A situação estava feia Estava difícil Estava terrível É, todo mundo isolado Não tinha perspectiva para nada E hoje, olha aí Tudo verde no norte e noroeste Do Espírito Santo Só há dois municípios no estado Municípios do sul Que estão na situação moderada Mesmo assim Não estão no risco baixo Mas estão na moderada Que não é algo tão difícil De se administrar Então vamos lá Vamos às notícias No novo mapa de risco Para a covid-19 Divulgado nesta sexta-feira 2 de outubro de 2020 Pelo governo do estado Do Espírito Santo Todos os municípios Das regiões norte e noroeste Estão na cor verde Ou seja Com risco baixo Para a enfermidade Outra boa informação É que cinemas Teatros Círculos E parques de diversão Em locais fechados Terão permissão Para funcionar Nos próximos dias Nos próximos dias Serão publicados Os protocolos Para essa reabertura Pela primeira vez Na pandemia Bem, nos próximos Jornais eletrônicos Os web jornais Eu vou divulgar mais dados Sobre isso E aulas também Estão autorizadas A partir de segunda-feira Olha aí Parabéns Parabéns As autoridades Que souberam Ter sensatez Então, olha aí A partir de segunda-feira As aulas já estão Autorizadas A começar No Espírito Santo É que o Tribunal Regional do Trabalho O TRT Derrubou Uma liminar Concedida Por uma juíza A juíza tinha dado Uma liminar Interrompendo Este início de aulas Dificultando Este início de aulas Aí Houve uma nova Decisão Depois que o Estado A Procuradoria Geral do Estado Do Espírito Santo Recorreu Então Nessa nova decisão O TRT O Tribunal do Trabalho Autorizou o funcionamento Das escolas privadas A partir de segunda-feira 5 de outubro de 2020 No sistema presencial Assim Os educandários Particulares Já podem ministrar Aulas Com os alunos Retornando às salas No dia 13 Segunda-feira Começam então As aulas Do sistema Privado E no dia 13 Será a vez Da permissão Para as escolas Públicas De ensino As escolas Em que os municípios Realmente quiserem Porque isso aí Vai depender O que? Vai depender De cada município Não é uma situação Geral Então Alguns municípios Como Colatina Não querem aulas Então Não haverá Não haverá Essas aulas Neste ano Municípios Como São Mateus Também Então Aí vai depender De cada município E as pessoas Terão que acompanhar Isso Bem Bem Deixa eu ver aqui Agora outra notícia Presidente Donald Trump Está com Covid-19 Mas os sintomas São moderados O presidente Dos Estados Unidos Donald Trump Testou positivo Para Covid-19 E se trata Num hospital A primeira dama Também está Com o novo Coronavírus Trump Está num hospital Militar Em Maryland Para onde foi De helicóptero Ele e a esposa Começaram então O processo de quarentena De cerca de 14 dias Os sintomas Em ambos São moderados Ele cumpriu Os compromissos Com segurança Até então O presidente Participa da campanha Pela reeleição Várias autoridades Mundiais Expressaram os votos De recuperação Ao mandatário Norte-americano E eu também Expresso aqui Salute Salute Presidente Norte-americano Donald Trump E sua esposa A primeira dama Olha outra notícia Nesta sexta-feira Dia 2 de outubro De 2020 Um corpo Meu Deus do céu É questão De violência urbana Gente Um corpo Foi encontrado Numa estrada Deserta De Campinho Da Serra 1 Na Serra Grande Vitória Espírito Santo O cadáver Aparentava Idade de 35 anos Havia marcas De espancamento Em algumas partes Do corpo Meu Deus do céu Não havia Não havia identificação Não havia identificação E o defunto Foi levado para o Departamento Médico Legal De Vitória A capital Espírito Santense Ainda Ainda nessa editoria Pessoas E mostrar Os assassinos Os assassinos Teriam dito Que se a mulher Não estivesse Com os filhos No colo Também seria morta O rapaz Trabalhava numa Marmoraria E não teria Envolvimento Com entorpecentes A ocorrência Foi Como eu já disse Desta Sexta-feira Puxa vida Como outras Também Outras ocorrências Policiais Que chamaram Muita atenção Também Na sexta Por exemplo Houve um acidente Com morte Na região Serrana Agora Uma ocorrência De trânsito Um carro Capotou Bateu numa motocicleta E deixou Um morto E um ferido Grave Em acidente Na região Serrana Capixaba Isso Se deu No município De Santa Maria De Getibá Também Nesta sexta E o Espírito Santo Eu já falei Sobre isso Mas não custa Repetir Para Alertar As pessoas Espírito Santo É o segundo No país Com casos De chikungunya Chikungunya Espírito Santo É o segundo Do país Em casos De chikungunya Segundo Informações Nacionais São mais De 5 mil Notificações Em 2020 A enfermidade É causada Pelo mesmo Mosquito Da dengue E da zika O Aedes aegypti É importante Que cada morador Elimine os focos Do inseto Em sua residência Evitando Principalmente Principalmente A água parada É ali que Mosquito gosta De colocar Os ovos Depois Nascem Os novos Mosquitos E a situação Fica muito difícil Mosquito da dengue Ninguém merece Brasileirão Neste sábado Vamos falar Sobre o campeonato Brasileiro É Porque neste sábado O goleiro Fernando Pras E o Palmeiras Estarão novamente No mesmo gramado Mas em lados opostos Pras Já foi Jogador do Palmeiras Foi goleiro Do Verdão E ele defenderá A meta do Ceará Time Do qual É um dos Protagonistas Em 2020 No primeiro Reencontro Com o ex-clube Do qual se despediu Em dezembro A bola Começa a rolar No Allianz Park Às 19h Horário de Brasília O Palmeiras É o quarto colocado Com os mesmos 19 pontos Do São Paulo Ficando atrás Pelo número de vitórias 5 a 4 Para o Tricolor O Ceará Adversário do Palmeiras Deste sábado Está em 12º lugar Com 14 pontos 3 à frente Do Coritiba Primeira equipe Na zona de rebaixamento Outras duas partidas Movimentam o sábado Pelo Brasileirão Às 17h O Clássico Grenal Abre a rodada Na Arena do Grêmio O Inter É vice-líder Com 21 pontos A 3 pontos Do Atlético Mineiro O Grêmio É apenas o 15º colocado Com 13 pontos Já às 21h O Red Bull Bragantino Recebe o Corinthians No estádio Nabi Abichedit Apenas 2 pontos Distanciam os times paulistas O time conhecido como Massa Bruta O Bragantino É o 18º colocado O Timão Ocupa o 14º lugar Com 13 pontos Vamos à cotação do café No fechamento Dos negócios da semana No Centro de Comércio De Café de Vitória Aqui no Espírito Santo Café Arábica 6 à saca de 60 quilos R$ 462 R$ 462 Arábica 7 R$ 362 E o Conilon 7 R$ 380 O dólar No mercado financeiro De São Paulo Fechou em alta De 0,21% Cotado a R$ 5,66 A Bolsa Brasileira Teve baixa De 1,53% E o índice Bovespa Soma 94.015 15,68 pontos Vamos agora ao valor do salário mínimo R$ 1.045 Cálculo por hora R$ 4,75 E por dia R$ 34,83 Taxa básica de juros brasileira Selic 2% ao ano Inflação dos últimos 12 meses Com o índice utilizado pelo Banco Central 2,44% Colatina dará início A vacinação antirrábica Contra a raiva animal É importante O Centro de Controle de Zoonoses O CCZ Inicia a primeira etapa Da campanha de vacinação antirrábica Para cães e gatos A partir deste sábado 3 de outubro De 2020 Em Colatina A vacinação está sendo antecipada Em alguns bairros Para que o maior número de animais Sejam vacinados Bem, cada um que tem o seu animal Procure saber Onde existe o local de vacinação Tá bom? Colatina, então Começa neste sábado Nesta primeira etapa A expectativa é de que sejam vacinados 2.800 animais A partir de 3 meses de vida A vacinação de cães e gatos É a principal forma de controle Da raiva Em áreas urbanas E o animal vacinado Diminui o risco De transmitir A doença Agora uma notícia Do meio artístico Pessoas conhecidas Celebridades É, jornalistas Muito conhecidos Acabam sendo também Considerados celebridades Trabalham em emissoras Que tem Um grande Poder de Divulgação De audiência Também, né? Quem trabalha, por exemplo No SBT Na Record Na TV Globo Rede TV TV Bandeirantes Normalmente tem Uma Divulgação Muito grande De sua imagem Em nível nacional Então são considerados Esses Profissionais São considerados Celebridades E olha aí a notícia Que eu tenho aqui Três jornalistas Da Globo Podem não renovar Mais o contrato Conhecidos, hein? Então vamos lá O repórter Alessandro Lobianco Informou Que três jornalistas Não terão Contrato renovado Em 2021 Com a TV Globo São eles Glória Maria Olha, Glória Maria É... Ficou famosa No Globo Repórter, né? Chico Pinheiro E Sandra Annenberg Que apresentava O jornal Hoje Depois foi Deslocada Para É... O Globo Repórter E praticamente Sumiu Ninguém vê mais A imagem Dela Porque poucas Pessoas Assistem O Globo Repórter Que cai lá Numa sexta-feira À noite, né? Então é difícil De acordo com Lobianco Até abril Do ano Que vem O destrato Deverá ser Formalizado Quer dizer Fim do contrato Né? E comenta-se Agora é uma opinião Minha Que comenta-se Eu estive lendo Sobre isso Agora não me lembro Onde Comenta-se Que o empresário E animador Silvio Santos Estaria interessado Em contratar A Sandra Annenberg Para ser Uma das apresentadoras Do principal Telejornal Do SBT O SBT Brasil Ela Entraria Então No lugar De Raquel Cherazade Que Não teve Contrato Renovado No canal Do Homem Do Baú Então Vamos aguardar Para ver Eu acho Que seria Uma boa Aquisição A da Sandra Annenberg Tem Conhecidas E moderadas A Sandra Annenberg Me parece Moderada Porque tem Muita Jornalista Que eu vou Te contar Que sofrem Da Esquerdofrenia Tem muita Esquerdofrênica Que eu vou Te contar Jornalista Sem noção Mas essa A Sandra Annenberg Me parece Moderada Pessoas Moderadas Tem mais Credibilidade Lei Federal Para a Cultura Olha A lei Aldir Blanc Ela Foi Regulamentada E Colatina Deverá Apresentar Essa Essa Lei Aos Que participam Da cultura Local Então a ajuda Emergencial Ao setor Da cultura Foi aprovado Em junho Pelo congresso E agora Foi regulamentada A lei Aldir Blanc Aldir Blanc Aldir Blanc Era um compositor Que já faleceu É uma lei Que prevê o auxílio Financeiro Emergencial Para o setor De cultura Destinado As pessoas E atividades Culturais Como espaços Pequenas empresas Associações E coletivos Que tiveram Suas atividades Interrompidas Devido às medidas De isolamento Provocadas Pela pandemia Da covid-19 Também está prevista A realização De editais Prêmios E chamadas públicas Para aquisição De bens E serviços Produzidos Por empreendimentos Culturais Atingidos Pela pandemia A lei prevê Que os trabalhadores Terão direito A três parcelas De R$ 600 Podendo ser Disponibilizadas Para até Duas pessoas Na mesma Unidade Familiar Olha aí Mulher provedora De família Monoparental Família monoparental É quando A pessoa Arca sozinha Com as responsabilidades Na criação Dos filhos Então Mulher provedora De família Monoparental Receberá duas cotas Do benefício Ou seja R$ 1.200 E pago Esse benefício Será pago Retroativamente Ao mês de junho De 2020 Para os espaços Artísticos E culturais Micro e pequenas Empresas Culturais Cooperativas Instituições E organizações Culturais Comunitárias Que tiveram Suas atividades Interrompidas O subsídio mensal Terá o valor mínimo De R$ 3.000 Minha nossa Olha É um bom dinheiro E máximo O subsídio máximo De R$ 10.000 A ser regulamentado Pelo órgão Pagador Puxa vida É uma boa ajuda Então A Secretaria De Cultura De Colatina Fará a gestão E o repasse Desse recurso Então É importante Você que é Do setor cultural Procurar A Secretaria De Cultura De Colatina Um dos telefones Da prefeitura É 3177 7045 Briga Entre irmãos Adultos Gera prisão Meu Deus do céu Parente brigando Ninguém merece Três irmãos idosos Se envolveram Numa briga doméstica No bairro Divino Espírito Santo Em Vila Velha Na quinta-feira Primeiro de outubro De 2020 E um foi esfaqueado Os acusados São O de 55 anos E de 68 anos E este último Está foragido O irmão ferido É o de 64 anos Que recebeu Atendimento médico O de 55 Foi detido E o crime É agravado Por ser Uma agressão Entre parentes Ele Teria de pagar Uma fiança Por lesão corporal Mas como não fez Foi levado Para um presídio Um deles Teria usado Substância Entorpecente Meu Deus do céu A droga envolvida No meio Às vezes Quando não é a droga É A A bebida alcoólica Pelo amor de Deus Olha Em tempo Um outro noticiário Que eu ouvi Um outro noticiário Da Grande Vitória Informou Que foram Quatro E não três Irmãos Envolvidos No imbróglio Então Um noticiário Falou Em três irmãos Um outro noticiário Falou em quatro De vez em quando Tem isso Procure ler um jornal E ler outro No caso do jornal impresso Ou procure ver Um telejornal E ver outro Há sempre Diferenças Em dados Veja aqui Um jornal Falou em três irmãos O outro Fala em quatro Então Ele disse mais Esse outro telejornal Dois dos irmãos Foram esfaqueados E adiantou ainda Que constantemente Acontecem brigas E confusões Na Grande Vitória Envolvendo Familiares Demonstrando Que parentes Não vivem Só De amor É verdade Tem muito parente Que briga Infelizmente Aqui Não é puxando A sardinha Para o meu lado O presidente O presidente Jair Bolsonaro Afirmou Que o desembargador Cássio Nunes Marques Será indicado Para uma vaga Ao Supremo Tribunal Federal A mais alta instância Do poder Judiciário A indicação Será analisada Pelo Senado Em Sabatina 35 anos Não quer nem saber De cristandade De religiosidade Pelo menos A impressão Que se dá Esta segunda vaga Então Vai ser Para um evangélico O indicado Agora O Cássio Cunha Marques É católico Então A segunda vaga Seria de um evangélico Ele tem 48 anos O desembargador Doutor Cássio Cunha Marques É desembargador Do Tribunal Federal Da Primeira Região Desde 2011 Foi escolhido Pela Então Presidente Dilma Rousseff Na vaga Reservada A profissionais Oriundos Oriundas Da carreira Da Advocacia Natural De Teresina Marques Foi advogado Por cerca De 15 anos E integrou Os quadros Da Ordem Dos Advogados Do Brasil Ele também Foi juiz No Tribunal Regional Eleitoral Do Piauí Então Está a informação Para vocês O nome agora Vai ser analisado Pelo Senado Adolescente Fez ameaça A secretária De Segurança Via internet Vocês viram Essa notícia? Eu pergunto Se viram Porque normalmente Quando eu passo A notícia aqui Ela é uma informação Normalmente Não são todas Mas é uma informação Que já tem Uma divulgação Anterior Um adolescente De 17 anos Enviou ameaças Pela internet Ao secretário De Segurança Pública Do Espírito Santo Coronel Alexandre Ramalho Chefe da Polícia Civil Delegado Darcy Arruda Informou Que os crimes Cibernéticos Serão descobertos Crimes Cibernéticos São aqueles Realizados Através Da Rede Mundial De Informação De Informação O delegado Breno Andrade Disse que o adolescente Parecia alheio Aos fatos Na hora do depoimento O suspeito Da ameaça Revelou Que foi brincadeira Bem Aí a polícia Agora vai investigar Direitinho Tudo tem que ser Na mais Absoluta clareza Então Para ter a clareza Preciso de investigar A fundo Caixa abre Neste sábado Para atender Com auxílio Emergencial E FGTS As agências Da Caixa Econômica Federal Vão abrir Em vários municípios Neste sábado 3 de outubro De 2020 Para atender Beneficiários Do auxílio Emergencial E saque Emergencial Do FGTS Terão direito Ao benefício Os que nasceram Em maio Para receber O auxílio Emergencial E os nascidos Em junho Para receber O FGTS Entre as unidades Que abrirão Das 8 às 12 horas Estão As agências Da Caixa De Colatina Linhares E São Mateus Os dados Estão disponibilizados No aplicativo Caixa Tem Traficantes De Vitória Em Linhares Olha essa notícia É Os traficantes Expandindo A sua ação Ainda bem Que a polícia Agiu A polícia Descobriu No bairro Baixo Quartel Linhares Espírito Santo A presença De gerentes Do narcotráfico Da Grande Vitória Eles pretendiam Instalar um ponto De logística E distribuição De entorpecentes No local Um jovem De 21 anos De idade Foi preso E levado Para a delegacia Local Drogas Foram apreendidas E também Entregues Aos Policiais Civis Olha Parabéns Quando A polícia Descobre É importante A polícia Tem O serviço De inteligência Não sei se Foi o caso Aqui do serviço De inteligência Mas É uma descoberta Importante Porque A criminalidade Quer se expandir Cada vez mais E quando A polícia Age Isso é importante Para a sociedade Do bem Porque tem A sociedade Do mal Que gostaria De ver isso Acontecer A sociedade Do bem No entanto Não quer ver A expansão Da violência Mega Sena Paga 90 milhões Opa 90 milhões Hoje Neste concurso Do sábado Então No concurso 2304 Sorteado Na noite De quarta-feira Passada Não houve Acertador Da faixa principal As dezenas Sorteadas Foram 12 21 29 54 56 E 57 E o próximo Teste Que é o de hoje A noite É o 2305 Ele está Oferecendo Um prêmio De 90 Milhões De reais Olha Que prêmio O sorteio Será realizado Então Na noite De hoje As apostas Podem ser feitas Nas lotéricas De sua preferência O apostador Deve marcar De 6 A 15 Números No volante Conforme Prefira E tenha Dinheiro Para pagar Tem isso Também Aposta Mais barata Custa 4 reais E 50 Centavos O surto Do advogado Olha Vocês Já devem ter Ouvido falar Sobre essa notícia Porque eu mesmo Já publiquei aqui Ontem Só não falei Que era um advogado Porque eu fiquei Sabendo depois Repercutiu Repercutiu Em todo Espírito Santo O surto Do advogado Da grande Vitória Exigindo Cerca de 7 horas De negociação Da polícia No local Então o advogado Teve um surto E isso exigiu A presença Da polícia Durante 7 horas 6 a 7 horas O problema Começou Na parte Da manhã De quinta-feira Dia 1º De outubro De 2020 Segundo as informações Policiais O homem fez uso De substância Entorpecente E teve quadro Anterior De esquizofrenia Ele esfaqueou Um prestador De serviço No imóvel Onde estava Esse advogado Já esteve preso Tempos atrás Por agressão Mas conseguiu A soltura Em abril Ele já teve Também a carteira Da ordem Dos advogados Do Brasil OAB Suspensa E agora A entidade Deve fazer Uma nova análise Da situação Agora Deixa eu falar Para vocês O que tem aqui Um motociclista Gente Olha essa notícia Um motociclista O que aconteceu Com ele Perdeu Um membro inferior Gente No acidente Minha nossa Não é fácil Você divulgar Uma notícia Dessa Mas infelizmente É Dos males O menor Pena Que Ele não saiu Ileso Porque a gente Torce Para que Num acidente Os Participantes Envolvidos Saiam ilesos A gente Torce Para isso Então Quando a gente Vê Que a pessoa Sofreu É muito Difícil Para Para nós Que somos Pessoas Que nos colocamos No lugar Do outro Nós temos Essa empatia E olha só Então vamos lá Perna arrancada Na altura do joelho Foi o resultado De um acidente Entre uma motocicleta E um automóvel No fim da tarde De quinta-feira Dia 1º de outubro De 2020 Em Colatina A vítima foi O motociclista Já o condutor Do carro Saiu ileso A ocorrência De trânsito Se deu No bairro Carlos Germano Nauma Agora é tratar A perna Que foi amputada Colocar uma prótese Vamos torcer Para que dê Tudo certo Vamos a outra Informação Pesquisa de preços Deixa eu falar Para vocês Eu sempre faço Minhas compras E Pego a nota fiscal É importante Ter a nota fiscal Até mesmo Para você Querer reclamar De alguma coisa Posteriormente E Garantir também Que os impostos Estão sendo pagos Então Eu pego a nota fiscal Depois divulgo Os preços Aqui para vocês É como se fosse Então Uma pesquisa De preços Vocês ficam sabendo Qual o produto E qual o local Onde eu comprei Olha Eu comprei No supermercado O Bussolar Que é conhecido Como Edson Supermercados Na Avenida das Nações Bairro Colatina Velha Em Colatina Amendoim Colibri branco 500 gramas O preço Mais em conta Que eu encontrei Na cidade R$ 4,99 Amendoim Colibri branco R$ 4,99 500 gramas No Edson Supermercados Comprei também Queijo Minas Frescal Light Sunny Day O quilo R$ 25,90 Também foi o preço Mais barato Mais em conta Que eu consegui Pelo menos o Light Eu encontrei mais barato Mas o outro Que não era Light É o Frescal Então queijo Minas Frescal Light Sunny Day Quilo R$ 25,90 Esse eu comprei No Extra Bom Supermercados Na Avenida Getúlio Vargas No centro De Colatina Tá bom Agora vamos As manchetes Do jornal Impresso A tribuna De Sexta-feira Sexta-feira Ontem Ontem Foi sexta-feira Dia 2 de outubro De 2020 Vamos As manchetes Tornal A tribuna Que está Custando R$ 4 A edição De ontem Saiu com 40 páginas Menor Número De mortes Por Covid Desde abril Opa Menor Número De mortes Graças a Deus A Covid Tá passando Gente Ainda não passou Mas tá passando Aposentados Vão poder Pegar mais Dinheiro Emprestado Deixa eu Hidratar Minhas pregas Vocais Pra eu Falar Sobre Essa notícia O governo Libera Aposentados A comprometerem Até 40% Do valor Do benefício Com empréstimos Consignados Antes O limite Era de 35% Outra medida Que está em estudo É o pagamento Do 14º salário Neste ano Agora outra Manchete Dói na alma Ver a maldade Que é feita Com os animais Voluntárias Em abrigo Para animais De rua Luana Matos E Roberta Maciel Apoiam lei Que prevê Prisão De até 5 anos Para quem Maltratar Cães e gatos É uma legenda De fotografia Porteiro Perde 8 mil reais Em golpe Do iPhone De última geração Golpista Mais um golpe Golpe do iPhone Golpista Fugiu Após fazer Cerca de 30 Vítimas No estado Futebol Rubro Negro Elogio A Jordi Guerreiro Auxiliar Do Técnico Dom O auxiliar É o cara Jordi Conquista A torcida Do Flamengo Jordi Se destacou Com o estilo Vibrante É o auxiliar Se destacando Uma legenda De foto De capa Até 2 Novos pratos Sem carne 10 apostas De estilistas Para a moda Das praias Coluna Do Cláudio Humberto Rodrigo Maia Esse Rodrigo Maia Eu não sei Não vou divulgar A notícia dele Não Deixa eu ver Rodrigo Maia Usou a pandemia Com o objetivo De paralisar A agenda De privatizações Do governo Tá aí Tá divulgado Gilmar Ferreira A efetivação De Bruno Lazzarone No Botafogo Mostra que Clubes Estão mais Abertos A renovação Mais uma Manchete Vale Anuncia Novas obras Com 1625 Empregos Até o fim De 2021 Jovem Do Espírito Santo Procurado Por Estelionato Um homem Oferece Produtos De alto Valor Por preços Bem mais Baixos Que os Normais Utilizando Endereços Da internet Mas nunca Entrega as Encomendas Olha aí É um atrativo Oferece Por preço Baixo Não entrega A polícia Capsaba Está à procura Dele Já há uma Foto Divulgada Para alertar As pessoas Trata-se De um jovem De boa aparência Com barba Acredita-se Que os golpes Vêm sendo aplicados No Espírito Santo E também Outros Estados Agora Essa notícia Que preocupa E eu tenho que falar Para vocês Para alertar Também Nós temos que ficar Sempre alerta E quem se informa Está mais alertado Do que os outros Diretoras de hospital São ameaçadas Duas diretoras Do hospital infantil De Vitória Capital do Espírito Santo Receberam ameaças De morte Elas assumiram A direção Neste ano E estão promovendo Mudanças Numa das mensagens Um homem teria aceitado O crime de mando Para executá-las Minha nossa As novas gestoras Começaram a implantar Ações De moralização E a investigar E revisar Contratos Com supostas Fraudes E irregularidades Isso pode ter sido A causa Das ameaças A polícia Investiga As mensagens Enviadas O secretário Estadual de Saúde Inésio Fernandes Disse que Os fatos São graves E o Estado Vai garantir Toda a proteção Para que nada Aconteça com elas Pois As ameaças Estão relacionadas A sua profissão Ao exercício Da profissão Elas estão Sendo acompanhadas Pela polícia Civil E polícia Militar É isso mesmo Né? Vamos torcer Para que nada De mal Aconteça Operário Morre Em queda De obra Olha Cinco Trabalhadores Caíram Da estrutura Metálica De um Galpão Em construção No bairro Nova Valverde Município De Cariacica Na Grande Vitória Espírito Santo Três deles Se feriram Um dos Operários Infelizmente Acabou morrendo Na queda Os outros Dois Foram encaminhados Para o hospital De urgência E emergência De Vitória Os bombeiros Foram acionados Para o socorro Na manhã De sexta-feira A Defesa Civil Estava fazendo A perícia No local A ocorrência Foi na tarde De quinta-feira Dia Primeiro De outubro De dois mil e vinte Cai a taxa De transmissão De transmissão Da covid Em cachoeiro A taxa De transmissão Da covid Dezenove Caiu No município De cachoeiro Nesta semana É a menor taxa Desde o início Da pandemia Noventa por cento Dos infectados Cachoeirenses Já se curaram A análise É realizada Semanalmente Orçamento Agora vamos falar Do orçamento Porque com esse negócio De pandemia As verbas Estão caindo E o orçamento De dois mil e vinte e um Do Espírito Santo É cinco por cento Menor Que o atual O orçamento Do governo Do estado É de oitocentos E cinquenta milhões Menor Que o atual Conforme o projeto Enviado Para a Assembleia Legislativa Algumas secretarias Precisaram sofrer Cortes Ajustes No caso É que são cortes Mesmo Precisaram sofrer Os ajustes Para se adequar Aos recursos Previstos Para o ano Que vem O orçamento É cerca De cinco por cento É cerca De cinco por cento Menor Que o atual Que está sendo Executado Estados Estado acredita Que aulas Possam retornar Na segunda-feira Bem Isso aí Eu já falei Que a liminar Que impedia Já foi derrubada Alguns sindicatos De professores De escolas públicas E particulares Ingressaram Com ações No poder judiciário Contestando o retorno Das aulas Presenciais Autorizado Pelo governo Do estado Para os dias Cinco Escolas privadas E treze Escolas públicas O procurador Geral do estado Rodrigo de Paula Diz que o retorno Está autorizado A partir de Segunda-feira Cinco de outubro Os representantes Dos sindicatos Aliás O representante É um só O representante Do sindicato Servidores públicos Carlos de Jesus Diz que a volta Pode acarretar No aumento De casos Da covid Uma decisão Liminar Do TRT Aceitou Uma ação Impetrada Mas Ela foi Derrubada O doutor Rodrigo Explicou Que desde julho Estão ocorrendo Discussões Num grupo De trabalho Em que foram Ouvidos Vários Segmentos Então Foi o que disse O procurador Geral Ele disse Que várias Escolas Já vem se Preparando Para o retorno E as autoridades Autorizam a volta Sem obrigar O procurador Entrou Com a ação Na justiça E conseguiu Derrubar A liminar Que impedia A volta A expectativa É de que As escolas Então voltem Vamos aguardar Então Porque aí Depende de cada Unidade também De cada Estabelecimento De cada Educandário Expectativa Por vacina Ainda Neste ano Contra covid É Espera-se Que a vacina Contra covid Dezenove Chegue ao Brasil Ainda neste ano De 2020 Uma delas É a produzida Na China Meu Deus O país Onde surgiu O novo coronavírus É o mesmo Que está produzindo A vacina Dá uma Interpretação Meio esquisita Na cabeça Da gente Brasileiros Estão sendo testados Na pesquisa Que prosseguirá Até 15 de outubro Em São Paulo A parceria Com o Instituto Butantan Com recurso De 90 milhões De reais A expectativa É que Na segunda Quinzena De dezembro A vacina Já possa ser Disponibilizada Para os paulistas Com a campanha De imunização Finalizada Em fevereiro De 2021 De um Deixa eu ver É um professor Não sei se eu tenho Tempo Eu tenho que ver Meu tempo Como é que está Meu tempo Secretária Atenção Secretária Secretária Tem que auxiliar O chefe Um pouquinho Tem um pouquinho De tempo ainda Bem Vou falar então Sobre os capixabas Que perderam Na série Do campeonato brasileiro Vou falar de novo Porque tem jogo De novo jogo Hoje Os dois times Capixabas Perderam seus compromissos No meio De semana Pela série D D de dado Do campeonato brasileiro O Real Noroeste Perdeu de 1 a 0 Para o Operário E está em sexto lugar O Vitória Perdeu de 4 a 1 Para a União Rondonópolis O Vitória Está em último lugar Os jogos Foram na quarta-feira E neste sábado Me parece que tem Jogos de novo Dos dois times Não estou aqui agora Com a relação Dos jogos Mas parece que Eu não sei Eu acho que Tem jogos hoje Bem Seis mortes De ciclistas No Espírito Santo Gente Olha essa notícia Eu passo para vocês Houve seis mortes De ciclistas Em 2020 No estado Do Espírito Santo Muitos Utilizam o veículo Como meio De transporte E outros Para treinamento As ciclovias Não Se Conectam Na maioria Da cidade Segundo um representante Do setor Marcos Paulo Duarte Não há conexão Há um Um trecho Em que A ciclovia Para E não tem Como prosseguir Aí os ciclistas Têm que ir para a rua Né Bem É A última morte De ciclista Foi no trânsito Da Serra Na quarta-feira Dia 30 de setembro De 2020 Então É uma notícia Importante Que eu passo Para vocês Né E outra Agora uma notícia Mais amena Não sei se é mais amena Eu acho que é Parques sem tabaco É Uma lei recente Publicada No município De Vitória Ela diz o seguinte Que não se pode fumar É Nos parques públicos Olha aí Parece que já existe uma lei Que não é Em local fechado É parque aberto Mas uma lei recente Publicada no município De Vitória Proíbe o consumo De tabaco Em parques públicos Futuramente Deverão ser criados Locais próprios Nos parques É isso Locais próprios Para quem consome O cigarro Ou seja Um espaço Restrito Para fumantes Igreja Central De Colatina Terá missa Em local Mais amplo Olha aí Neste sábado e domingo A igreja Ligada a paróquia Sagrado Coração de Jesus Ligada a catedral Fará missas Neste sábado e domingo No Estacionamento Do supermercado Três Irmãos Então É o local Mais amplo Já que Local costumeiro O auditório Bento 16 Cabem apenas 30 35 pessoas Agora Com o estacionamento Estacionamento Acho que ali Cabem mais ou menos 100 pessoas Então Neste fim de semana Neste sábado E no domingo Haverá missas No Estacionamento Do supermercado Três Irmãos É uma informação Para você Que é fiel Católico Colatinense Que frequenta A catedral A igreja central Tá bom? Darei mais detalhes No web Jornal De amanhã Agora vamos falar Um pouquinho Acho que ainda tem Um pouquinho De tempo Vou falar Sobre o jogo Do Flamengo O Flamengo Venceu Del Valle Por 4 a 0 Pela Copa Libertadores No meio de semana Já o Palmeiras Derrotou Bolívar Por 5 a 0 O Verdão Com isso Se classificou Para a próxima fase Com uma rodada De antecipação Na Argentina São Paulo Perdeu Para o River Plate Está Eliminado Pois é Então Resultados Do Do meio de semana Agora para finalizar Eu acho que é finalizar Será que dá Para falar Essa notícia Deixa eu ver Aqui É Eu acho que Eu vou falar Essa notícia É uma notícia Interessante Vamos lá Vamos tentar Falar É que A A loja Havan Terá mais Uma unidade O empresário Luciano Hang Inaugurará A centésima Quinquagésima loja A Havan Chega a marca De 150 Megalojas No dia 8 de outubro De 2020 Na data Será inaugurada A filial De Belém do Pará A megaloja Fica na avenida Augusto Montenegro Bairro Mangueirão E abre as portas Para o público Às 9 horas Funcionando diariamente Até às 22 horas Olha aí Funciona diariamente A Havan Até às 22 horas A Havan Número 150 Terá 19 mil metros quadrados Onde estarão presentes Os símbolos Da rede varejista Como A fachada Estilizada Da Casa Branca Americana E a estátua Da liberdade A megaloja Vai oferecer Um mix completo De produtos Da Havan Que reúne 100 mil itens Nacionais E importados Em diferentes setores Como cama Mesa Banho Eletro Eletrônicos Utilidades domésticas Bazar E outros Além disso 50 filiais Varejista Deste sábado Dia 3 de outubro De 2020 Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz do Senhor El Shaddai Deus Onipotente Ele proverá E Maranatá Vinde Senhor Jesus Vem Senhor A segunda vinda De Cristo Jesus Vai acontecer um dia Esteja preparado Pratique o amor Caridade